Como falar pegar emprestado em inglês? Hello! Beleza? Mais uma dica rápida do Teacher Saul. Se você gosta de emprestar ou pegar coisas emprestadas, essa dica é pra você. Ao contrário do português, que possui apenas o verbo emprestar, no inglês existem dois verbos para expressar essa mesma palavra. São elas, lend e borrow. Enquanto a primeira usamos para falar emprestar, a segunda usamos para falar pegar emprestado. Vejamos alguns exemplos. Could you please lend me your bicycle? Can I borrow your bicycle, please? Lend se pronuncia como se lê, lend. Enquanto borrow se pronuncia com o sol de bá, como se houvesse apenas um R entre as vogais A e O. Borrow. E aí, ficou alguma dúvida? Se ficou, deixe nos comentários. E se tiver alguma sugestão para novas dicas, deixe nos comentários também. Ah, e não esqueça do like. Thank you very much and I see you in the next class. Bye bye.